Uma luz que brilha entre Sevilha e Córdoba, na região espanhola de Andaluzia. Esta torre concentra e multiplica por mil a energia que atinge a Terra. 2.600 espelhos refletem a luz. Para alcançar os raios, se deslocam de acordo com o movimento do Sol. A quantidade de energia que produzimos por ano equivale ao consumo médio de 30 mil famílias do país. Estamos falando de uma área residencial de 90 mil pessoas. O calor armazenado no topo da torre é absorvido por uma mistura de sais fundidos, mantidos em compartimentos gigantes. O sal, aquecido a mais de 500 graus Celsius, acumula energia por várias horas, o que é a grande inovação desta estação de energia solar. O local pode produzir eletricidade mesmo durante a noite. 15 horas por dia no inverno e até 24 horas em alguns dias do verão. O sal, aquecido, é usado para produzir o vapor capaz de acionar uma turbina. Estamos agora mesmo no motor da planta, no coração da planta. Neste momento, estamos no motor, no coração da central. Todo o vapor feito aqui vai para a turbina, onde é convertido em movimento até empurrar um gerador, o que lembra a dinâmica de uma bicicleta, produzindo eletricidade enquanto gira. A estação, que é a primeira do tipo no mundo, reduziu as emissões de gás carbônico em 30 mil toneladas ao ano. Criada da parceria entre um grupo espanhol e uma empresa de Abu Dhabi, custou 200 milhões de euros, mais de 400 milhões de reais. Ainda resta um longo caminho para que a central consiga se financiar, mas a expectativa de que possa exportar tecnologia para outras regiões desérticas já é enorme. Obrigado por assistir.